E o menino lá não ligou mais não? Ligou. Ligou? Fazendo um negocinho só, tá vendo? Que eu vou ter que cortar aqui, ó. Só fazer um cortinho aqui, outro cortinho aqui, ó, menino, ó. Ó, mínimo. Fazer um cortinho aqui, ficar aqui e aqui. Não, mas dá pra ir mais rapaz, ó. Não, mas dá pra ir mais rapaz.